Olá pessoal, bom dia, boa segunda-feira para todo mundo. Mais uma semana começando aqui no Diário de Gestor de Tráfego. Você que está acompanhando aí a rotina do gestor de tráfego. No sábado eu tive um problema com a estrutura, a página ficou ruim. Estava com a velocidade muito baixa. Se você não viu esse vídeo, vou botar no card aqui em cima, você depois dá uma assistida nele. O vídeo ficou muito ruim, ficou muito baixo a velocidade, eu acabei ajustando. E acabou que depois eu tive uma conta desativada, deu problema em cartão, cara, um maior rolo. Eu acabei deixando. No domingo eu não mexi em BM, nada disso. O que eu fiz foi o quê? Uma limpa. Eu estava cheio de perfil, cheio de BM, cheio de troço. Eu entrei em tudo, fui tirando o que não prestava, fui deixando o que prestava, fui fazendo outras coisas. Acabei subindo uma campanha para um cliente, a gente estava fazendo uma estratégia, eu subi ontem. Já saiu venda para o cliente ontem mesmo, já saiu boleto, já saiu venda agora de manhã, já embalou, graças a Deus. Então, está tudo certo. Hoje, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a estrutura do produto aqui de casa, o produto aqui interno, dentro da empresa. Vou subir de novo uma campanha para a página que a gente está fazendo e tal. Então, eu vou refazer o que estava feito já por causa da conta que caiu. Hoje é um dia meio que só de montar isso de novo. Então, ontem eu separei BM, separei perfil, deixei tudo quietinho para hoje subir tudo de novo. E eu vou documentando aqui. Então, se você acha maneiro esse tipo de vídeo, documentário, de diário, o dia a dia do gestor aqui, vendo quando dá erro, quando não dá, já se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha com teus amigos. Chama mais gente para ver como é que a coisa funciona no dia a dia. Ontem também eu soltei um vídeo explicando a estrutura do comercial, do anúncio e como que a gente usa isso aqui dentro. Então, eu peguei um comercial de 1, 2, 3 milhas e mostrei que eles trabalham com desejo, quebra de objeção, o produto, quebra de objeção e chamada para a ação. E também botei aqui no YouTube, vou deixar o card aqui em cima, o link aqui embaixo na descrição. Depois você vai lá e assiste para ver como é que é. E eu acho maneiro pegar esses exemplos assim do dia a dia, né? Que você vê na televisão, vê aí no teu computador, quando você está vendo o YouTube, alguma coisa que passa o anúncio, e como que você pega essa estrutura e traz para dentro do Facebook para o seu produto, para dentro da sua campanha, essas coisas. Beleza? Então, a gente está indo aqui para mais um dia, vamos que vamos, começando a semana, com o gás lá em cima, e vamos lá, vamos que vamos. Maravilha! Enquanto eu já dei uma olhada aqui na campanha do meu cliente, Ainda não fiz nada, ainda não cortei, não fiz nada. Começou ontem, está imprimindo pouco, apesar de já ter saído venda, boleto, já ter saído bastante coisa já, graças a Deus. O cliente já mandou até mensagem, feliz da vida já. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês aqui, que tem muita gente tendo problema com a questão de... O negócio da identidade, né? Você tem que confirmar a identidade. E aí, às vezes, o perfil fica ruim, né? Você não consegue fazer nada porque o perfil fica ruim, e a BM está boa. Então, você acaba perdendo a BM, porque o perfil está ruim. Você não consegue adicionar a pessoa, e não consegue nada. E para isso, é importante que você faça um link de backup. Esse link de backup é uma forma de você assegurar a sua entrada na BM, caso você perca o seu perfil. Então, você tem o seu perfil, tem a sua BM, E aí, quando você tem algum problema e tal, o perfil, quando dá algum problema, você fica impossibilitado de adicionar alguém. Nesse botão aqui, adicionar, aqui, pessoas, adicionar. Você não consegue adicionar a pessoa porque esse botão fica inativo. Então, o que você faz? Você cria um link de backup. Simpli é um link de backup. Você vai apertar adicionar. Ele vai jogar essa tela aqui. E aqui, nessa tela, você pode botar qualquer coisa. Arroba, Hotmail, Gmail e Yahoo. Qualquer coisa. Então, você pode botar aqui, por exemplo, para você ter ideia, eu vou dar uma testada no teclado. Digitei qualquer coisa. Arroba, Gmail, ponto com. E aí, venho aqui, dou acesso ao administrador, avançar, convidar. Pronto. Ele enviou um convite para esse e-mail que eu criei e não tem nada. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em reenviar e vou copiar esse link que está aqui. Copio aqui o link. E aí, eu pego esse link, guardo num bloco de notas, em algum lugar, deixo guardado. Ele tem validade de 30 dias. Então, hoje são dia 13. Até o dia 13 do mês de 10, ele está válido. Então, quando for um dia antes, caso você não use ele, quando for um dia antes, você pega e refaz esse negócio aqui. Você vai voltar aqui, vai vir em reenviar, vai copiar e bota lá de novo, que é outro link. Ou, se você usar, tipo, ativa um problema com perfil. Perfil deu problema. Eu fui lá, peguei o link do backup, botei em outro perfil, o perfil entrou no BM. Show. Você botou aqui, quando você entrar, você cria um outro e-mail, cria um outro link de backup, bota a data, que aí você vai ter mais 30 dias. Porque quando você usa o link, ele fica inválido depois. Você só pode usar ele uma vez. Então, isso aqui vai te ajudar a não perder o acesso ao BM, caso você tenha problema com perfil. Beleza? Isso é mais uma dicasinha aí, que eu estava aqui pensando, que está tendo uma galera com esse problema de identidade. Então, fica aí uma forma de você salvar a tua BM. Beleza? Eu vou aqui começar a preparar agora o produto aqui de dentro. E daqui a pouco eu volto com a montagem da campanha, essas coisas todas, que não tem muita coisa de diferente, mas daqui a pouco eu volto com ele. Show? Maravilha, pessoal. São 4 horas da tarde. Até agora eu estava tentando resolver a questão do cartão de crédito. E olha como é que as coisas são engraçadas. Todos os meus clientes, para quem eu presto serviço, todos eles usam cartão virtual. E geralmente eles usam empresas, que fornecem esses cartões virtuais. E eu estava rodando para mim, usando meu cartão físico. Cartão, cartão normal. Beleza? Começou a dar problema e tal. Eu falei, não, vou criar um cartão virtual no banco. Um cartão normal no banco e tal. E aí ele troca o código de segurança. Há tanto tempo ele troca e tal. É coisa do banco. Beleza? Porra, eu pensei. Eu falei, caralho, como que às vezes a gente não pega a parada, né? Eu uso para os meus clientes. Os meus clientes têm tudo no cartão virtual. Então eles têm uma empresa, eles depositam um dinheiro. E vai consumindo aquele dinheiro ali do cartão virtual. Porra, eu tenho uma conta dessa. E eu tinha esquecido completamente dela. Para você ter ideia de como que... Tipo assim, a cabeça foi para o caralho. E aí eu fui lá, acessei a conta. Estava lá direitinho, ativa, bonitona. Aí eu falei, bom, beleza. Criei cartão virtual lá. Transferi o dinheiro. Joguei o dinheiro lá para dentro. E aí peguei o cartão virtual. Trouxe para a BM. Cadastrei o cartão na BM. Foi de boa. Tranquilo. Falei, bom, maravilha. E aí, assim como na primeira vez, eu estou subindo agora a mesma coisa. Um CBO. Um CBO está aqui. Ainda vou dar uma personalizada aqui no gerenciador. Mas está aqui um CBO. Com três conjuntos. O mesmo esquema que eu estava subindo antes. Com três anúncios. Um anúncio para cada conjunto. E vou botar para rodar agora. Vou botar para analisar e tal. Até ele começar a entregar. Já está mais ou menos de noite já. E ele começa. Então, as lições que a gente tira hoje. É sempre bom a gente tirar a lição do dia e tal. Primeiro, a questão do backup. De você poder fazer o backup da BM e não perder o acesso à BM. Esse é o primeiro. A primeira condição. Que eu até fiz aqui o vídeo explicando e tal. E o segundo é, tipo, você procurar ferramentas para resolver o problema. Eu realmente tinha esquecido que eu tinha uma conta virtual, né? Numa empresa dessas que fornece cartão de crédito. Eu tinha esquecido completamente. E aí, hoje que eu lembrei. Tipo, eu geralmente trabalho para os clientes. Os clientes têm e eu esqueci que eu mesmo tinha. Então, joguei o dinheiro lá. Vamos botar aqui para rodar e vamos ver que bicho que vai dar isso aí. Hoje o dia foi muito truncado, né? Esse negócio de cartão acabou atrapalhando um pouquinho. Faz parte do jogo. Então, se você está começando como gestor de tráfego. Está fazendo esse tipo de coisa. Faz parte. O importante é você ter as ferramentas e ter como resolver. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo talvez mais curto e tal. Mas, realmente, essa parte de cartão e tal é muito burocrática. Eu não tinha por que eu ficar jogando aqui. Mas é isso. Amanhã a gente está de volta com mais um vídeo diário do gestor de tráfego. Para a gente ir acompanhando o dia a dia. Como é que é o dia a dia do gestor de tráfego. Beleza? Forte abraço aí para você. Bom final de dia. E amanhã a gente se vê de novo.